Vamos fugir Deste lugar, baby Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Pra onde quer que você vá Que você me carregue Pois diga que irá Irajá, Irajá Pra onde eu só veja você Você veja-me só Marajó, Marajó Qualquer outro lugar comum Outro lugar qualquer Guaporé, Guaporé Qualquer outro lugar ao sol Outro lugar ao sul Céu azul, céu azul Pra onde haja só meu corpo nu Junto ao seu corpo nu Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Pra onde haja um tobogã Onde a gente escorregue Vamos fugir Deste lugar, baby Deste lugar, baby Vamos fugir Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Pois diga que irá Pois diga que irá Irajá, Irajá Irajá Pra onde eu só veja você Você veja-me só Marajó, Marajó Qualquer outro lugar comum Outro lugar qualquer Guaporé, Guaporé Qualquer outro lugar ao sol Outro lugar ao sul Céu azul, céu azul Onde haja só meu corpo nu Junto ao teu corpo nu Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Pra onde haja um tobogã Onde a gente escorregue Todo dia de manhã Flores que a gente regue Uma banda de maçã Outra banda de reggae Tô cansado de esperar Que você me carregue Todo dia de manhã Flores que a gente regue Uma banda de maçã Outra banda de reggae